Breve filmagem de uma compra. Aqui tem o sapório, tira-mancha de roupa, saquinho plástico, suco de laranja, chocolatinho, chá preto, diet, água mineral, cerveja escura, cebolinha, salada orgânica já lavada, chá preto, ovo, sal meia dúzia, presunto, bolacha, em dois porque tem desconto, grande, manteiga, nozes, semente de girassol, coquinhas pequenininhas, pão, jornal. E é isso aí.